Hello, amores! Obrigada no meu canal, Thaís que tá gata! E aí, seja muito bem-vindos ao meu canal! Tudo bem com vocês? Como que está? Tudo ótimo, né, gente? Estou aqui gravando aqui no quartzo da minha mãe, do meu pai, porque, para quem não sabe, eu estou aqui no Brasil, né? Lógico que vocês sabem, quem me acompanha sabe. E eu vim pra cá justamente passar final de ano com eles, porque eu fazia 5 anos e 3 meses, né? Se você não assistiu os meus vídeos, caiu de paraquedas nesse vídeo. Então, eu tô aqui, eu vou resumir assim, eu estou aqui no Brasil, que eu moro no Japão, faz 5 anos e 3 meses que eu não vinha pra cá. E aí eu vim, né? Só veio eu, meu marido e meu filho não vieram essa vez, não deu pra vir todo mundo, né? Por causa da escola dele, que eu estudei na escola japonesa, por causa do serviço do meu marido. Enfim, gente, então eu vim aqui pra passar o final de ano com a minha família, passar Natal, Ano Novo, né? E passar mais uns dias. E também resolvi colocar o meu silicone! Silicônico eu não tenho nada, gente, isso daqui é puro bojo. Puro bojo eu não tenho nada, assim. Eu tinha um pouquinho antes de ter o meu filho, né? O Gabriel. Eu tinha um pouquinho, não era muita coisa, mas era um pouco até, assim, sabe? E aí depois que eu tive ele, amamentei um pouquinho, parece que murchou, sabe? Murchou, mas de uma forma que ficou totalmente... Nada, gente, muito, muito esquisito, sabe? Não tinha nada, 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 nada. Enfim, gente, e assim, eu sempre senti muita vergonha de usar biquíni, sabe? Eu uso puro bojo, sabe? Os bojos das almofadonas, assim, as mais... Como é que fala? As mais grandes possíveis, porque eu me acho uma desfeitada, literalmente. O negócio murcha, então assim, só bojo, 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 bojo. Eu não aguento mais usar bojo, gente. Até na praia, no biquíni, era bojo também. Era, porque não vai ser mais, graças a Deus, gente. Amanhã chegou o grande dia e amanhã eu vou realizar meu sonho. Eu nem acredito, gente, eu nem acredito mesmo. Nossa, eu tô tão ansiosa, acho que eu não sei nem o que eu faço. Aí, primeiramente, eu quis... Eu pedi, assim, pra ele, assim, uns 350ml, que é o que eu acho que vai ficar bom pra mim, entendeu? E ele vai tentar colocar. Eu falei assim, uns 350ml, né? Ele falou assim, que até às vezes consegue colocar um pouco mais. Enfim, aí ele vai decidir. O que ele decidir, está decidido. Porque ele que vai ver o quanto cabe, o quanto vai ficar do jeito que eu quero. Porque eu mandei três fotos pra ele. E falei assim, olha... Falei, é o doutor Rafael Varela, vou deixar o Insta dele aí pra vocês. Falei, olha, doutor Rafael, essas três fotos já dá pra você ter uma noção? Ele falou, sim. Eu falei, ah, então tá bom. Aí já mudei, que eu queria, tipo, eu quero, assim, aquele que é bem marcado mesmo, super alto, né? E aquele que você olha e fala assim, nossa, essa daí botou silicone. Eu não queria nada natural, não. Eu quero bem aquele colo marcadinho, bonitinho, sabe? Redondinho e super alto. Entendeu? Pra falar assim, nossa, essa daí botou silicone. Eu não tô nem, não. É pra todo mundo saber mesmo. Falei assim. Porque eu acho mais bonito, entendeu? Eu acho mais bonito assim. que eu acho que natural pra mim não ia ficar bom. Enfim, eu gosto assim. Eu gosto assim e é o que eu quero. Então, aí, o que foi decidido foi isso, né? Eu não sei quantos ml vai ser. Se vai ser 350, se vai ser um pouquinho mais, né? Pouquinho a menos, eu não quero pintar. Mas vamos ver o quanto que minha pele cabe e o quanto que não, assim, não pode também colocar muito porque pode dar estrias e tudo mais, né? Mais do que a sua pele aguenta. Enfim, gente, é isso. E aí, vai ser aquele subglandular que é por cima do músculo, né? Que ele decidiu assim. E é isso, gente. E aí, eu já tirei todos os piercing, meus brinco, eu tirei tudo. Não pode... Gente, a luz não tá ajudando muito. Tá meio escuro, né? Mas é só isso que tem aqui, gente. Tá de noite. Foi a hora que eu consegui gravar esse vídeo porque tava muito na correria de Natal, e Ano Novo e tudo isso, sabe? E sabe quando, assim, eu não tava caindo a ficha ainda? Não caiu a ficha ainda? Tipo, pra mim gravar um vídeo falando que eu ia colocar. Eu queria estar tudo certinho já. Tipo, amanhã, amanhã eu já vou, amanhã eu já vou, então eu já vou gravar um vídeo que eu vou fazer. Então, é isso. A moto tá passando. A moto. E... O que mais? Então, gente, aí eu tirei tudo. Não pode ir com esmalte. Eu tirei os esmaltes, né? Não pode ir com maquiagem. A minha maquiagem que eu tenho aqui é definitiva, né? E o que eu tenho aqui no... no olho aqui, as duas aqui, ó. É definitiva, né? E aí, o batom, eu passei o batonzinho agora pra gravar pra vocês, só e um creme no rosto que eu passei hoje. Mas amanhã eu vou ter que tirar tudo isso. Eu não posto nem de batom, nem nada. Nem creme no rosto. Porque eu não passei maquiagem, só creme no rosto. Acabei de tomar banho, passei o creme da noite, do Skincare e tudo mais. E é isso, gente. Então, eu já tirei os piercing, tudo e os brincos, pulseira. Não estou sem pulseira nenhuma. Tipo, eu me sinto pelada, sem nada. Mas enfim, tem que tirar, né? E é isso, gente. Então, eu estou muito feliz, sabe? Não tem... Como é que fala? É um sonho, assim, um dos meus maiores sonhos que eu vou estar realizando agora. Não estou realizando um sonho novinha, porque eu já tenho 38 anos, entendeu? Então, assim, eu queria ter realizado antes, queria muito antes. A oportunidade não foi, assim, de repente, né? Com 38 anos, eu estou colocando. Eu fui pro Japão, ralei muito, ralei muito, ralei muito, ralei muito, ralei muito. Eu falei, não, agora eu preciso, eu vou decidir, vamos juntar o dinheirinho. Eu falei pro meu marido, vamos juntar o dinheirinho, eu quero colocar e eu vou tentar mandar o máximo que eu puder. Era pra ter feito isso há uns três anos atrás, mas não deu. Por quê? Porque entrou a pandemia, aí o serviço caiu, aí eu já não consegui mais mandar dinheiro. Aí eu fiz tudo que eu podia e que não podia pra juntar o máximo dinheiro que eu pude. pra conseguir fazer essa cirurgia, né, gente? O máximo que eu pude, entendeu? E como eu estava no Japão, eu fiz a teleconsulta com o doutor Rafael, ele me explicou, me passou um orçamento e aí falou que ele segurava pra mim. As únicas coisas que não davam pra segurar seriam o da prótese e o do hospital que poderia aumentar. E o da prótese aumentou, entendeu, gente? E, enfim. E aí, se vocês quiserem saber quanto eu gastei e tudo mais, ou quiserem saber mais algumas perguntinhas, tá, gente? Deixa aí nos comentários. Quem quiser também me segue lá no Instagram, eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? E seja muito bem-vindo quem está chegando agora, tá? E esse é o primeiro, o primeiro vídeo do diário do silicone aqui, tá, gente? Então é isso. Eu queria só falar que eu vou colocar e tudo mais, né? Já falei mais ou menos algumas coisas. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, que eles tiverem saber quanto foi, eu vou falar aqui, eu falo na lata mesmo depois pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? E amanhã eu gravo pra vocês lá. Tô muito ansiosa. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curte aí, comenta, tá bom? Se quiser saber alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom, gente? Beijos no coração de todos. Até os próximos vídeos. Mata, né? Bye, bye!